Música, dança, quadrilha, comidas típicas e muita alegria. Tudo isso na festa junina da ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. O trio de gala do Rasgaceiro agitou os participantes da festa, que não se cansaram ao som de um repertório de raiz. A gente toca desde Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, faz aquela cultura de raiz bem regional, bem dessa época, então todo mundo gosta, acaba entrando na dança. Até a Miss Poços de Caldas marcou presença na festa. Traz um pouquinho de alegria para eles, ainda mais quando você vem assim de faixa e coroa, eles ficam super felizes, então é um prazer muito grande para mim estar aqui presente, mais importante para mim do que para eles a presença da Miss. Uma oportunidade de aproximar a comunidade dos assistidos, proporcionando uma tarde de comunhão e integração para todos. Todo mundo junto nas diferenças, isso que é o legal, cada um com as suas limitações, com as suas potencialidades e todo mundo é único, isso é o que a Greg faz essa festa tão bonita. E aí também o carinho que a equipe organiza tudo isso, os nossos parceiros que contribuem também, tudo isso faz com que a nossa festa ainda fique mais bonita, porque a união faz a força. Hoje é um dia especial para as famílias, né? E a gente agradece muito pelo carinho deles com a família da gente, né? É um jeito deles entrar na sociedade, querendo ou não, se interagir melhor. Muito gostosa a festa, os pacientes estão aproveitando bastante, os profissionais também, dá uma alegria só. Muito bacana, muito bacana mesmo, tô gostando. E agora quem gostou, vai para o NFB!